Cara, hoje teve um animal, teve um imbecil, que falou que... Eu sempre achei que a estética do Casimiro era bolsonarista, moleque. Sério, o Casimiro literalmente fica vendo vídeo de futebol e peidando na cadeira. O que tem de Bolsonaro? O que tem de política nisso, mano? O cara é tranquilão, mano. O cara dá um peidinho, comida indiana. Dá um peidinho, vê a casa. O cara meteu essa, mano. Mano, achei que ele era bolsonarista. Pô, irmão, que isso, cara? Vocês estão ficando malucos? O cara não... Mano, o cara não incomoda ninguém, mano. Aí ele falou que vai votar no Lula, né? Aí os caras ficam... Gordão react. O cara não faz nada. É só você falar que o Bolsonaro não é isso tudo. Que os caras começam a te perturbar, tá ligado? Porra, o Twitter não dá, mano. O Twitter, porra, é muito chato, cara. Nossa Senhora. Defende Casimiro, não? Porra, mas vai dar ruim pro teu lado? Eu não tô defendendo, não, mano. Tô falando normal. Foda-se também, cara. É muita idiotice, cara. Os caras chegam aí na live ontem. Tá ligado, cara? É o Twitter, é muito chato, cara. Mano, eu sou o cara mais desocupado... O cara mais desocupado que tem. Mano, hoje eu não incomodei ninguém, entendeu? Tá ligado? Os caras ficam dando... Os caras ficam dando... Gordão react me pegou. Pô, mano. Nada vi, tá ligado? Os caras são muito chatos, velho. Salve, Vinicinho. Te odiaba. Vi teu vídeo agora no Flow e agora te amo. Precisa vir não, paizão. Mete pé, tá banido. Não te conheço. Eu não tô falando que você não tem que falar mal dele. Eu tô falando que as pessoas perdem tempo com muita besteira, tá ligado? Caralho, mano. Hoje eu fiquei o dia inteiro só jogando... Escape from Tarkov. Fui treinar, jogar um maitaizinho, fui correr na rua. Toquei aquela bronha, entendeu? Ficamos quietinhos, fiquei quietinho, tá ligado? Fiz minha musiquinha do Roberto Jefferson. Tá ligado? Amanhã eu vou comprar minha fantasia de Halloween. Tô vivendo a vida, tá ligado? Nem incomodei ninguém, pô. Nem incomodei ninguém, nem incomodei ninguém. Bateu bumbum. Tá ligado? Fiquei tranquilão, pô. Os caras incomodaram... Dropa a música? Dotinha, para o jogo desde fevereiro. O homem está vendo sem tempo pra bobeiras. Pô, amigo. Vou ficar me esquentando cabeça com... Eu vou ficar esquentando cabeça com os outros. Vai de Roberto Jefferson no Halloween? Boa. Habibs, manda a comida aí pra casa aqui, Habibs. Na moral... Hein? Manda a comida pra mim aí. Esse som dos beats é muito pica. Vontade de comprar só pra ficar uma... Manda... Só quer caviar. Pô, manda aquela esfirra de... De... De linguiça. Esfirrão de grelo? Manda aí o esfirrão de xereca. Manda um xixereca aí. Sai pra lá, seu pidão. Olha ele aí, ó. Quem vai querer? A minha periquita! A minha periquita! A minha periquita! Quem vai querer?